Música E quando começa o corridinho A desplaçar não vai ser muitos compassos Será perfeito o seu sucesso Recordarás os mais grandes bailadores Só sapatinho Ai, são angulado de história E cinco séculos de glória São angulado, como é rico, saudação Ai, são angulado de história É o que eu capo em memória Sou adorado, como é rico, saudação Por ser grande bailando Era o meu nome da rua Sou adorado, como é rico, saudação Só sapatinho Diz-me que assim Com homenagem aos grandes bailadores Sou comer Ha, ha, ha Música